A pesquisa mostrou que neste mês 55% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. Em março eram 63%. O índice dos que consideram o governo regular agora é de 32%. Em março era 29%. Já o índice dos que consideram o governo ruim ou péssimo é de 13%. Antes era 7%. A avaliação pessoal da presidente também caiu. Está em 71%, 8 pontos percentuais abaixo do registrado na última pesquisa. Já o índice de quem desaprova a presidente subiu de 17% para 25%.